O oficial militar mata motorista de aplicativo durante a abordagem em São Paulo e diz que o tiro foi acidental. Familiares dele disseram que os PMs levaram todos os documentos do rapaz e mais 700 reais em dinheiro. Falsa médica é presa em um hotel no Rio de Janeiro pouco antes de aplicar silicone industrial em paciente. Carro na contramão atropela e mata dois jovens numa motocicleta em São Paulo. Roubos de mercadorias transportadas pelos correios aumentam 30% em 2018. Pela lei, a responsabilidade de ressarcir o cliente é da empresa que vendeu o produto. Briga de motorista com passageira provoca acidente grave na China. Pelo menos 15 pessoas morreram. O governo divulga regras para o refinanciamento de dívidas dos estudantes. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, escolhe traje para posse e passa o feriado na rexinga de Marambaia, no litoral do Rio de Janeiro. A poluição no litoral paulista. Um terço das praias está impróprio para o banho. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Dois amigos morreram após a moto em que estavam ser atingida por um carro que vinha na contramão em São Paulo. Testemunhas afirmam que o automóvel estava em alta velocidade e que ainda disputava um racha. No Rio de Janeiro, a polícia impediu uma falsa médica de injetar silicone industrial no corpo de uma cliente. O procedimento seria realizado dentro de um motel. A apreensão do passaporte de Ronaldinho Gaúcho por calote em multa por dano ambiental. Ambulantes e comerciantes do entorno do condomínio do presidente eleito lucram com a movimentação de curiosos. A gente volta já já. Um policial militar matou um motorista de Uber durante uma abordagem na periferia de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que o disparo foi acidental. A família da vítima acredita em execução. Ninguém. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Os assaltos a veículos dos Correios cresceram mais de 30% no estado de São Paulo este ano. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo SBT Brasil via lei de acesso à informação. O governo federal divulgou as regras para o reparcelamento das dívidas dos universitários com o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. A medida tem como alvo os contratos concedidos até o segundo semestre de 2017 e começa a valer em janeiro. 5 milhões e meio de candidatos vão fazer neste domingo a primeira prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Alunos gaúchos aproveitaram o feriado para uma revisão. Agora uma alerta para quem resolveu aproveitar o feriado prolongado nas praias de São Paulo. O último relatório da Companhia Ambiental do Estado apontou que uma em cada três praias de todo o litoral paulista está imprópria para o banho. A formação de uma frente fria e um centro de baixa pressão atmosférica no Paraguai deixa um tempo instável. A chuva volta a se espalhar pelo Brasil central e pode cair muita água em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. O tempo fica firme no Nordeste, chuva isolada no litoral entre Natal e Maceió devido aos ventos úmidos que sopram do mar. O dia começa com mínima de 17 graus em Porto Alegre e de 24 em Cuiabá, máxima de 25 graus em Curitiba. Nas demais regiões o calor persiste com máxima de 30 graus em Campo Grande e de 35 em Rio Branco. Sábado com chuva forte em Porto Alegre no início do dia, a máxima prevista é de 26 graus. Em São Paulo, o fim de semana começa com pancadas de chuva e tempo abafado. A máxima é de 28 graus. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, passou o feriado com a família em uma base naval na ilha de Marambaia, administrada pela Marinha no Rio de Janeiro. Antes, Bolsonaro escolheu o traje que vai usar no dia da posse. Um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, se transformou em ponto de encontro de curiosos e ambulantes desde o final das eleições. O SBT Brasil teve acesso à vizinhança do presidente eleito e mostra como é o dia a dia no local. A Brasília. Donald Trump endureceu o discurso contra as caravanas de imigrantes que percorrem o México. O presidente americano afirmou que o exército pode usar a força para proteger a fronteira. E uma briga entre o motorista de um ônibus e uma passageira provocou a morte de 15 pessoas num grave acidente na China. No próximo bloco, entenda por que a queda do preço da gasolina nas refinarias não chega às mumas. Pai de menina autista cria programa de computador para ajudar no tratamento de crianças com o mesmo diagnóstico da filha. Não perca, a gente volta já já. O preço dos combustíveis continua a cair, mas não se engane, é só nas refinarias. De setembro até agora, Raquel, a redução foi de quase 12%. É, Marcelo, mas por que essa queda de preços não chega até o consumidor? É isso que a gente vai ver agora na reportagem. O pai de uma menina autista de 5 anos criou um programa de computador para facilitar o tratamento de outras crianças com o mesmo diagnóstico da filha. Lançado há pouco mais de um mês em Goiânia, o recurso já é usado em oito clínicas no país. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 E aí